Notícia postada às 4 horas e 2 minutos da tarde de ontem, desta quarta-feira, 24 de setembro de 2020, no particular do WhatsApp pelo Jornal Tribuna. De que a Justiça suspende retorno de médicos peritos ao INSS. Bom, sem julgar ninguém, só vou falar aqui uma situação. Ô Justiça, já que vocês vão suspender o retorno dos médicos aí, que precisam atestar, as pessoas estão esperando para receber sua aposentadoria, principalmente aí pessoas que se aposentam por invalidez. Por que vocês não pagam o salário de todas essas pessoas? Aí pode suspender os médicos à vontade, tá certo? O juiz, o promotor, quem foi aí que teve essa decisão, é só vocês pagarem o salário de todo mundo aí que está sofrendo, fica tudo bem, certo? Onde a notícia, o que vocês acham sobre isso? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal. Passou a primeira vez, não tem inscrição? Por favor, conheça o canal gostando, dá o joinha e divulgue para os amigos e conhecidos. Quanto mais parceiros, melhor. Tem mais, fique na bota. Tudo isso já me cansa, viu? Uou!